A saída é do Flamengo e o jogo promete ser dos melhores dessa Copa União. Rapidamente o Mengão vai ao ataque, Andrade lança Jorginho, o lateral passa por Giovani e cruza. Fernando tira de cabeça. A vez agora é do Vasco, Paulo Roberto levanta na área, Romário sobe com o goleiro Zé Carlos. No rebote o Juiz não marca a falta de Roberto em Andrade. Sorte do Juiz e do Flamengo também. E olha aí o lance na área do Vasco, Jorginho chuta mal. Fernando falha, Renato toca para trás e aí o consulta, a bola bate em Fernando e quase, quase engana o goleiro Acácio. É, aí o Flamengo insiste, Bebeto tabela com Jorginho, entra na área e cai sozinho, você viu? Mas Bebeto está bem no jogo. Aí ele toca para Renato dentro da área, Renato domina com a esquerda, vira e bate para a direita. Assustou, não assustou? Olha aí. O Flamengo continua atrás do primeiro gol, Andrade lança Renato pela esquerda. Renato passa por Fernando e cruza. Acácio. Agora a vez do Vasco, não, ainda não, ainda é a repetição daquele lance que você acabou de ver, o lance do Flamengo, claro. Agora sim a vez do Vasco. Henrique da Giovani, que dribla Jorginho e bate de fora da área. Grande defesa do Zé Carlos. De novo, vale a pena, vale a pena sim, vamos ver. Bem, Zé Carlos. Na cobrança do córner de Paulo Roberto, Leandro tira de cabeça, Roberto entrava atrás de Leandro. Novo córner. Agora pela esquerda, Giovani bateu, Mazinho cabeceou, Zé Carlos fez outra grande defesa. Ailton aliviou outra vez para você ver a pressão do Vasco. Pressão do Bascão em cima do Bengão. Flamengo contra-ataca e com perigo pela esquerda e com Renato, Fernando, um zaneato, não dá espaço não. Divide e Renato não gosta. Reclama. Nesta aí, veja só, tabelinha entre Roberto e Luiz Carlos. Roberto deixa Luiz Carlos livrinho. Ele adianta muito a bola e permite a defesa de Zé Carlos. Mas o Luiz Carlos estava impedido, hein. O jogo está bom, muito bom. Andrade lança Bebeto, Bebeto entra na área e esbarra em Mazinho. Cai e quer pênalti. O jogo segue. Sem nada de pênalti. Quem está agora pela esquerda é Zinho. Ele invade, ganha de Donato e toca para trás. Renato, isso, Zé. Mais uma vez para você, confira. Olha o Renato chegando. Que bomba! Flamengo em cima do Vasco. Renato outra vez pela esquerda, cruzando na área. Fernando não alcança a bola, não. Acácio não pula e Bebeto faz de cabeça. Flamengo 1, Vasco 0. De novo para a galera curtir. Gol de Bebeto. Agora um grande lance de Giovani. Repare. Ele domina a bola no meio campo e vai embora. O campo é dele. Ele é derrubado, olha só. Levanta, segue na jogada. É dele, é de Giovani. Leva uma cotovelada de Adin. Na sequência do lance, Giovani se abraça com Adin e os dois rolam na grama. Giovani aproveita e dá um soco no rosto de Adin. Você viu? Zé Carlos vai em socorro do companheiro e também leva um soco. Confusão formada. É, mas o Vasco não quer saber de confusão, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Vasco queria era jogo. Jogo para valer. Roberto toca para Vivinho. Vivinho ganha de Leonardo. Dribla Leandro. E no meio de três, chuta mil travessão. Olha aí o lance novamente para você. Curtindo. No segundo tempo, o Vasco partiu logo para cima do Flamengo. Não queria saber de outra coisa a não ser o empate. Queria o empate logo, logo. Luiz Carlos carregou a bola, tocou para o Vivinho. Recebeu de volta e lançou o Vivinho mais na frente. Aí o Vivinho cruzou e Roberto emendou de pé direito. Zé Carlos se atrapalhou. A bola correu pelo gol. Olha por trás. Confira. O Roberto ficou aqui na dúvida se comemorava ou não. Olha o Bandeirinha. Quer ver o Bandeirinha? O Bandeirinha dá o gol. Os jogadores do Flamengo reclamam, mas o Luiz, olha o Luiz, o Felizberto confirma o gol. Vasco 1, Flamengo 1, gol de Roberto. Aí o Flamengo irritadão corre atrás do segundo gol. Renato cruza na direita. Cato se atrapalha. A bola sobra para Zico e ele faz o impossível. Perde com o gol vazio. Olha só. Zicão, Zicão. Você viu o efeito da bola? O zagueiro Fernando dá uma força ao ataque do Vasco. Passa por Leandro e cruza. Romário perde dentro da área, Romário. Olha aí. Vamos ver por outro ângulo agora. Confirindo. Esse é o Fernando. E aí o Romário. E aí está o lance da expulsão de Giovani. Zico faz falta em Luiz Carlos. Sai a falta. Na sequência da jogada, Edinho aparece caído na área do Flamengo. E Giovani é expulso por agressão a Edinho. Confusão formada. Mais uma vez. Giovani saindo. E com um a mais em campo, o Mengão, oh, foi para cima do Vasco. Um chutão de Leonardo. A bola cai nos pés de Donato. Ele domina. Passa por Nunes. Olha aí. Mais perto e para o Zinho. Zinho foge para a esquerda. Foge da falta de Donato. Mas não foge no pênalti de Paulo Roberto. Agora, todo mundo vendo por trás. Pênalti em Zinho. En Zinho. Não é um pênaltizinho, não, hein? Zico vai bater. Olha só a tranquilidade do Zico. A expectativa do Acácio. Zico batendo ou tocando no canto direito do Acácio. A bola antes de entrar ainda bate na trave. Que a pessoa acompanhe na repetição. Agora, placar final. Flamengo 2, Vasco 1.